Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje continuar o nosso estudo sobre o sistema sensorial. Mas antes, vamos lá para os nossos avisos, ok? Então, a questão aí das nossas aulas, que vocês podem, neste momento, estar assistindo pela TV, mas podem também estar assistindo pelo aplicativo pessoal. E para assistir pelo aplicativo, é importante que vocês baixem o aplicativo a partir desses QR codes que vão ser colocados aí agora. Então, vai lá na sua escola, pede o número da sua matrícula e com a data de nascimento, dia, mês e ano, vocês vão poder participar da nossa aula ao vivo. Vejam que legal! Vocês vão poder fazer perguntas, vão poder responder as nossas perguntas, vão também dizer o nome da escola. E aqui nós vamos agradecer o incentivo que os professores, coordenadores, vêm dando a vocês para assistir as nossas aulas. Vejam que legal! Mas, se vocês perderem a nossa aula, é só lá no YouTube. Lá no YouTube vocês vão ter todas as aulas, né? As aulas de ciência, geografia, história, matemática, língua portuguesa, artes, educação física. Vejam, pessoal! E também, o YouTube é para quem também quer rever a aula. Ah, eu quero rever porque tem uma atividade que eu achei interessante, que teve um vídeo que eu achei interessante. Ou até mesmo porque eu quero rever e aprender mesmo a aula. Indica também para os seus amigos. Diz a eles que lá no YouTube eles vão poder assistir. E não esquece que lá tem um chat e a gente pode conversar lá também, ok? E se estiverem gostando da nossa aula, dá um likezinho lá para incentivar aí, né? A nossa construção de aula, a nossa apresentação de aula. Agora, pessoal, para que a nossa aula fique bem mais interativa e possa atingir o maior número, né? Não só de estudantes, mas dos familiares, de pessoas que estão aí querendo aprender conosco, né? Nós contamos com a língua brasileira de sinais. E hoje nós estamos com a querida Helena, que está aí, ó pessoal, dando o seu melhor para chegar a essa aula de ciência até vocês. Fantástico isso, né? Mas vamos para agosto. O agosto do mês de conscientização. Nós costumamos aqui, em todas as aulas, apresentarmos essa questão aí da conscientização, de prevenção, de campanhas. E esta semana nós estamos em relação à pessoa com deficiência. E aí vai o nosso recadinho. Essa questão de ter uma semana, né? É só para alertar aquelas pessoas que ainda não entenderam que todos nós podemos fazer o que quisermos. Cada um do nosso modo, do nosso jeito. E que nós somos capazes. Eu, você, todos nós. E para isso, algumas pessoas, né? A gente sabe que apresentam algumas limitações. Como nós também. Quantos de nós nos deparamos com algumas situações que a gente não consegue fazer? E aí a gente tem que superar a partir de outras atividades. Mas para a gente conversar a respeito da pessoa com deficiência, nós vamos chamar a professora Cláudia. Que ela vai dar as boas-vindas e dar alguns dados a respeito desta semana. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa aula de ciências. E em relação a essa campanha da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, gente. Existe uma lei, 13.585, de 2017. Ela foi sancionada em dezembro de 2017, professora. Para enfatizar realmente a questão das pessoas que possuem, que acabam discriminação, preconceito. Justamente essas campanhas é uma concentração. Não só nessa semana. Mas é sempre um alerta, como nós trazemos a cada mês, professora. E é importante entender as potencialidades dessas pessoas. Então, essas pessoas não podem sofrer toda essa discriminação, todo esse preconceito. Elas precisam ter apoio, precisam ser reconhecidas na sociedade. Como pessoas que possuem todas as suas potencialidades. Então, essa campanha, ela visa muito isso. E nesse ano tem um temazinho. Cada ano eles dão um tema. Então, esse ano é superar barreiras para garantir a inclusão. Então, que todas as pessoas possam ser incluídas. E que os governos, comunidades, pessoas, elas possam ter essa sensibilidade de pregar, de propagar essa questão da discriminação e do respeito a essas pessoas. Pois é, professora Cláudia. Não só essa questão, mas também acessibilidade, gente. O que essas pessoas precisam é ter acesso. E a gente não vai pensar só numa rampa, né? Numa facilidade motora. São uma infinidade de acesso que a gente precisa para todos nós. Então, vamos aí abraçar a todos e saber que somos uma grande comunidade. E essa grande comunidade precisa se dar bem neste universo. Não é só nesse espacinho aqui, não. Ok? Mas, tudo a ver o que a gente vai conversar hoje em relação a pessoas com deficiência, potencialidade, a questão aí também de acessibilidade. Nós estamos conversando a respeito dos nossos órgãos e dos sentidos. Do nosso sistema sensorial. E para a gente fazer um pouquinho, uma reflexão, eu estou trazendo aí um pensamento de Marco Antônio Alvarenga. Olha o que ele está dizendo para a gente, pessoal. Sei dos teus caminhos, mas não por mapas de GPS, e sim pelos órgãos e dos sentidos. Então, vale a pena a gente refletir um pouquinho o que Marco Antônio Alvarenga está querendo dizer com isso, né? Quantas vezes a gente diz assim, ah, acho que fulano passou por aqui. Só porque a gente sentiu aí o cheirinho da pessoa, o perfume que a pessoa usa. Então, veja que interessante. Às vezes também, até a questão da voz. Alguém está falando lá fora, na rua, né? Em outro cômodo na nossa casa. E a gente sabe identificar quem é. Então, acredito que é isso que Marco Antônio Alvarenga quer falar. Não são mapas nem GPS que eu vou localizar você. Mas pelos meus órgãos e dos sentidos, que sabem perceber você aí do outro lado, né? Veja que interessante. Então, eu também, a professora Cláudia, a questão aqui de Helena, todos nós estamos percebendo vocês também, através dos nossos órgãos e dos sentidos. À medida que a professora Cláudia lê algum comentário que vocês colocam, a gente, através aí da audição, a gente está entrando em contato aí com vocês. Ok, pessoal? Mas vamos continuar. Na aula passada, eu fiz um pedido e disse que ia começar a aula com essa atividade que vocês devem ter feito, que era a pesquisa sobre estímulo. E aí, vocês fizeram a pesquisa? Eu fiz uma pesquisa rapidinho e trouxe para vocês aqui, olha. A questão de estímulo é um substantivo masculino. E o primeiro item, eu já acho que estamos contemplando, que diz assim. Aquilo que estimula, o que desencadeia uma reação ou provoca um aumento de intensidade. É também aquilo que dá energia, então tem uma infinidade. Mas esse primeiro já tem tudo a ver com a gente aqui. É aquilo que estimula, é aquilo que me dá energia, é aquilo que desencadeia uma reação ou provoca um aumento de intensidade. Eu mostrei na aula passada várias imagens, né? Onde eu, através do Bitmoji, eu estava em várias situações. E cada apresentação daquelas cenas tem a ver com um estímulo. Então, vamos atrair estímulos positivos, vamos também provocar estímulos positivos nos outros, não é isso? Então, continuando. A gente vai falar muito ainda a respeito de estímulo. Leiam comigo aí esse pequeno texto, que vai falar também de estímulo em relação aí ao sistema sensorial. Vejam aí, os estímulos sensoriais. Coloca aí bem grande para a gente ler aí, para todo mundo poder ver aí no celular. Ah, legal aí, Jonas. Os estímulos sensoriais nos chegam através dos cinco sentidos. Tudo bem. Agora, o que é que tem mais, professora? Olha lá. Tudo em nossa volta pode se tornar uma experiência sensorial, mas somente as experiências significativas se tornam aprendizado. O que é que a gente está querendo dizer com isso? A gente escuta muita coisa, a gente sente muitos cheiros, muitos sabores, nós tocamos em várias coisas, de texturas diferentes, temperaturas diferentes. Mas aquilo que a gente vai armazenar é o que a gente acha que é significativo para a gente. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito das músicas que vocês gostam, que vocês escutam. Como vocês aprendem rápido, não é? Essas músicas. Por quê? Ah, professora, porque eu gosto desse tipo de ritmo, porque eu gosto dessa banda, desse cantor. Pois é. Isso que você está me dando são informações. Esses estímulos que você recebe, ele torna aí um aprendizado, porque é significativo para você. E aí o que eu desejo a vocês é que as nossas aulas sejam significativas para vocês. Porque aí tudo isso que a gente vem falando e vem apresentando aqui vai se transformar em aprendizado. Então é o que eu desejo para as nossas aulas e para todas as aulas e para tudo de bom que for apresentado a vocês. Que vocês consigam aprender, aprender de fato. Porque vocês estão estimulados através de uma imagem que a gente traz, mas principalmente porque isso é significativo. O aprender é significativo para você. Mas vamos continuar. Nós já vimos essa apresentação antes. Diz assim, de acordo com a natureza do estímulo captado, os receptores podem ser classificados em quatro tipos básicos. Os quimiorreceptores, os termorreceptores, o mecanorreceptores e também os fotorreceptores. E aí eu vou dar agora um spoilerzinho do finalzinho da nossa aula. Vocês sabiam que na aula de hoje eu vou brincar com a professora Cláudia. E a brincadeira tem a ver com os conteúdos que eu estou apresentando aqui. Então vocês fiquem atentos, porque eu sei que a professora Cláudia está atenta. Porque eu já disse para ela, no finalzinho, professora Cláudia, eu vou fazer perguntas a vocês. E eu vou trazer uma brincadeira que vocês fazem muito aí na escola. Acho que faziam muito mais quando vocês eram os anos iniciais. Lá no quarto ano, no terceiro ano, até no quinto ano. Mas eu vou mostrar agora como a gente faz essa brincadeira nas nossas aulas. Mas vamos lá, que tem informação ainda a respeito dos receptores. Aí aqui tem mais algumas informações. Leiam aí comigo. Conforme a natureza do estímulo, então veja que a gente está sempre falando do estímulo. Podemos classificar os receptores em quimiorreceptores. São aqueles que respondem os estímulos químicos. Estão ligados aí ao olfato e ao paladar. Os fotorreceptores respondem aos estímulos luminosos, que tem a ver aí com a nossa visão. E os mecanorreceptores respondem a estímulos como pressão, tensão e som. Nesse último caso, alguns autores preferem até chamá-los de fonorreceptores. Aqueles que estão ligados ao som. Veja que interessante, pessoal. Mas, lembrando que o sistema sensorial, aí a gente vai ter os órgãos de sentidos que estão contidos nesse grande conjunto do sistema sensorial. E os órgãos de sentidos aqui, mais uma vez, sendo listados. A visão, a audição, o paladar ou gustação, o olfato e o tato. Por isso, vou até falar um pouquinho de gustação, porque às vezes a gente chega em determinado mercadinho, ou até mesmo uma lojinha aí na frente da casa de vocês, ou na frente da escola. Alguém está dando degustação, está dando um pouquinho para a gente saborear. Então, ninguém vai para a fila da degustação querendo encher a barriga, vai querer só sentir o sabor. Então, essa palavra faz parte também do vocabulário de vocês, do nosso vocabulário. Então, vamos lá. Vamos ver agora cada um dos sentidos. E aí, o primeiro que eu tenho a apresentar a vocês é a questão da visão. E aí vão ter algumas informações bem interessantes a respeito da visão. É possível enxergar o relógio, pois a luz chegou até ele, iluminando e depois sendo refletido até nossos olhos. Então, essa apresentação que eu vou apontar aqui agora é graças à luz. Então, para a gente poder enxergar, a gente vai ter que contar com a questão aí dessa energia luminosa. Então, foi preciso que o relógio fosse iluminado para que os nossos olhos pudessem captar. Então, no escuro, a gente não consegue enxergar. Ou então, às vezes a gente enxerga, porque o escuro não está total. A gente não enxerga todos os detalhes. Dos móveis em casa, do quarto. Então, aí é na presença da luz que a gente tem segurança do que a gente está vendo. E aí vem uma dica. Quem aqui, já quando entrou em casa rapidinho, saindo da rua, da calçada, um sol intenso. E quando entrou, aí não estava conseguindo ver nada. Parecia que a casa estava toda escura. Então, a gente vai ver nas nossas próximas aulas o que é que acontece. E ou então, quando está dormindo e a mãe vai acordar para ir para a escola e acende a luz. Ah, não acende a luz, não. Isso vai ser assunto bem interessante que a gente vai discutir futuramente quando formos estudar só a visão. Uma aula só falando de visão, ok? O que é que nós temos mais? Então, lembrado dessa imagem, é uma menina de pele clara, cabelos cacheados. E o vento está batendo aí, no rosto dela, está balançando o cabelo e ela está olhando para o alto. E o meu questionamento é, será que essa menina está enxergando alguma coisa? Ou ela está apenas contemplando essa brisa que bate no rosto levemente? Então, os cabelinhos cacheados estão sendo levemente agitados. E ela está contemplando aí. Então, algo para a gente parar para pensar. Talvez ela esteja enxergando de uma outra forma. Ela está enxergando aí com o seu pensamento, com o tato, com a medida que esse ar maravilhoso, esse vento, essa brisa gostosa batendo aí no seu rosto. O que é que nós temos agora? Ah, gente, nós vamos falar agora da audição. Professora, tem alguém se equilibrando aí em uma corda, porém com apoio, não é, gente? É, gente, porque lá no nosso ouvido, nós temos aí, olha, duas funções importantes. A gente consegue captar o som, mas ele também é responsável no equilíbrio. Tem um líquidozinho no nosso ouvido, que se ele ficar, vamos dizer assim, equilibrado, a gente vai poder caminhar até mesmo aí nessa corda. Mas se ele se agita, a gente perde o controle e cai, né? Se for o caso aí. Então, a gente vai também estudar em outro momento e vamos estudar todas essas estruturas que compõem o nosso ouvido. Desde a questão aí da nossa orelha, que é essa parte externa de um tecido cartilaginoso, flexível, com poucos vasos sanguíneos, onde eu vou dar alguns alertas a respeito de pinces, né? De brincos, que às vezes coloca e ele demora a cicatrizar. Então, a gente vai conversar também sobre isso em uma outra aula. E aqui a gente vai estudar tudo isso em relação. Tem algumas curiosidades bem interessantes. Sabia que lá no ouvido que tem os três menores ossículos do nosso corpo, ou seja, os menores ossos do nosso corpo? Mas eu vou deixar aí para os curiosos começarem a pesquisar, porque na minha aula que eu vou falar só de audição, eu vou dizer quem são esses ossículos e qual é a forma dele. E até qual é a função. Veja que legal. O que é que nós temos mais? Ah, gente, quando a gente fala de audição, vem um sinal de alerta que é o zumbido. Alguém já sentiu? Eu estou fazendo aqui um barulho imitando o zumbido do ouvido. O que é que isso acontece? O zumbido é um sintoma, não é uma doença. Olha o que acontece. É causado pela lesão temporária ou definitiva das células ciliadas que estão lá no nosso ouvido. E isso aí é um alerta para a gente procurar um médico para investigar o que está acontecendo. Ah, professora, eu não sinto durante o dia, mas quando eu vou dormir... Aí a gente vai agora começar a falar. Será que vocês não estão ouvindo usando o fone muito alto? Será que na casa de vocês não tem muito barulho? Ou na escola? Então tem que investigar quais são, não é? Vamos dizer assim, o que foi que desencadeou? Quais são os estímulos que estão levando você a ter essa questão aí do zumbido? O que é que nós temos? Agora a gente tem a questão aí do tato. Não é? E no tato a gente vê a questão da pele como um todo. O tato é o primeiro sentido que se desenvolve em nós seres humanos depois do nascimento, como alertou hoje para mim a professora Cláudia dizendo olha, professora Isabel, a questão aí do tato é só depois do nascimento, porque antes é a questão da audição. Pois é, aqui é uma curiosidade e já tem outras mais. Todos os sensores táticos estão presos a nervos. Veja que curiosidade. Eu vou até dar mais essa informação. Todos os sensores táticos estão presos a nervos. E esses nervos vão ter que levar essa informação até o nosso sistema nervoso central. Para lá codificar e mandar imediatamente, instantaneamente a resposta. Então veja que interessante a questão do nosso tato. E as funções do tato? A gente vai ver aí, olha, que a gente consegue ver a questão aí superficial. A gente consegue ver os tipos de superfície, a pressão, o frio, o calor. E também a função dele é proteger, fazer com que a gente descubra e até reconhecer o que está em nossa volta. Muito legal. Mas vamos ver que esse tato precisa ser bem cuidado, né gente? Lavar bem, evitar, colocar tinta na pele. E muitas vezes a gente começa a ver alunos que começam a arriscar. E jamais se ferir, se cortar. Porque aí vai danificar esse órgão tão precioso do nosso corpo. E agora a gente vai para um que é um sabor, que é uma delícia, paladar ou gustação. É a função da língua, embora regiões da faringe, do palato, que é o céu da boca, da epiglote, também tem alguma sensibilidade. Mas é a nossa língua que consegue perceber a questão aí dos alimentos. E aí também, não, eu estou falando dos saborosos, mas a gente consegue também identificar aqueles que não são. Quando a gente diz que não gosta de determinado alimento, não é isso? Ou até mesmo um alerta, quando o alimento está estragado. Então se a gente coloca na boca, ele tem um sabor diferente do que a gente conhece, já temos que ficar em alerta também. Porém, agora eu vou mostrar o olfato, que é um complemento. E aí eu vou precisar que vocês leiam comigo esse texto. É muita informação, mas informações preciosas a respeito aí do olfato. Veja o que nós temos. Vamos ler comigo? O olfato. As narinas são os órgãos responsáveis pela captação dos odores. Em humanos, podemos encontrar uma região superior das fossas nasais, o epitélio olfativo, que é formado por células especiais, que são os quimiorreceptores do olfato. E essas células são dotadas de prolongamentos muito sensíveis, chamadas de cílios olfatórios. Essa questão também do olfato, a gente vai também ter uma aula só de olfato. E é bem interessante, porque a gente vai ver aí que o nosso nariz, ele também precisa de cuidados especiais. Evitar bater a bola quando estiverem jogando. E também a questão da limpeza. Jamais fazer a limpeza na sala de aula, em casa. É na hora do banho, gente. Faz uma limpeza. Vê se as unhas estão bem cortadas, se estão limpas, porque também a gente vai poder ferir o nariz. Mas é importante limpar. É importante desobstruir para a gente poder fazer uma respiração bem legal. Também numa próxima aula eu vou falar de algumas curiosidades. Por que a gente deve respirar pelo nariz? O que é que acontece com o ar quando entra pelo nariz? Então, são curiosidades que nós vamos ver na próxima aula. Mas agora, eu tenho uma curiosidade que é a relação entre o olfato e o paladar. Vejam. O gosto dos alimentos é uma combinação de sabores e aromas. Quando comemos um alimento, moléculas que conferem sabor dos alimentos, estimulam as papilas linguais e as moléculas aromáticas atingem as células olfatórias. Então, vejam que interessante. Por isso que o nariz está bem pertinho da boca. Para na hora que a gente comer, a gente sentir aquele aroma, aquele gostinho, que é a questão do paladar que vai identificar. E aquele cheirinho que é a questão do olfato que vai poder identificar. Mas agora, como eu prometi a vocês, eu vou pegar aqui o meu brinquedinho, porque eu quero mostrar a vocês o que é que a gente vai fazer agora com vocês. Então, aqui, eu vou perguntar à professora Cláudia se a professora está preparada, professora Cláudia, que eu vou mostrar agora o brinquedo. Estou, professora. E já pedi ajuda aqui ao pessoal, viu? Qualquer coisa aí, vocês vão me ajudar. E Sabino já está aqui bem atento também, professora, à nossa aula. Desde já, agradecendo a ele, a presença, a todos que estão nos assistindo também, sempre estarem aqui, curtindo conosco a aula, interagindo conosco, viu, pessoal? Pois é, professora Cláudia. Agora é a hora que eu vou mostrar a proposta de atividade. Gente, olha a sugestão de atividade que eu estou trazendo para vocês. Vocês já brincaram com esse brinquedo? Que aqui eu encontrei o nome de Abre e Fecha. E vocês, como é que chama esse brinquedo? E aqui na minha mão eu tenho um que eu selecionei, não é? Aqui, se eu mostrar aqui a vocês, eu selecionei os quatro dos sentidos, não é? Então, estão representados aqui por desenhos. E aí eu vou brincar com a professora Cláudia. Então, eu tenho aqui, ó, a questão do olho, da boca, do nariz e também da orelha, que é representando aqui a audição. Então, eu acredito que vocês já brincaram bastante, não é? E agora o nosso brinquedo é para a gente estudar ciência. E eu vou brincar aí com a professora Cláudia. Então, eu já mostrei à professora Cláudia que eu tenho quatro sentidos aqui. A audição, a visão, o paladar e o olfato. A professora Cláudia vai escolher um e vai dizer o número. E eu vou abrir e fechar e contar aqui para vocês a pergunta. Vamos primeiro dar um tempinho. Pode ser que algum de vocês saibam a resposta. E aí depois eu acredito que a professora Cláudia vai ajudar vocês respondendo. Não é isso, Cláudia? Isso, professora. Então, vamos lá. É hora da gente começar aqui a fazer o nosso jogo, o abre e fecha agora, de ciência, com esses questionamentos, não é? E eu vou ficar muito feliz de saber que vocês também fizeram e levaram lá para a escola. E eu fiz algumas perguntas aqui que quem prestou atenção na aula vai responder rapidinho. Vamos lá, professora Cláudia. Qual é o sentido que você vai escolher? A audição. A professora Cláudia vai escolher a audição. Então, eu vou olhar aqui para o ladinho da orelha. Então, vamos lá. E o número, professora Cláudia, de 1 a 5? 3. 3. 1, 2, 3. Qual a relação entre olfato e paladar? Então, vejam aqui. Eu fiz uma pergunta. Qual a relação entre olfato e paladar? Primeiro, eu quero que vocês arrisquem aí. Depois, a professora Cláudia vai dar a resposta. Será que alguém está aí no chat para responder? Será que tem alguém em casa que está respondendo? Ai, pessoal, queria conseguir ouvir vocês aí que estão de casa ou que estão também no YouTube. Respondam lá, quando vocês estiverem no YouTube, lá no chat. Diz aí, professora Cláudia. A alimentação, não é, professora? Pois é. A relação aí, não é? É isso aí. É a relação aí com a alimentação. Alimentação. Então, vou ficar aqui mais pertinho da professora Cláudia. Que aí a gente vai dizer. Professora Cláudia, acerto. O que é isso? Será? Prestou atenção, não é? Uma boa aluna. Pedi ajuda aqui, professora. Pediu ajuda a Sabino, foi? É. Ninguém respondeu nada, professora. Ah, mas vamos ver outro. Escolhe outro, Cláudia. Eu escolhi a audição, não foi? Vamos ver visão. Cláudia agora escolheu visão. O número de 1 a 5. 2. 2. 1, 2. Quais os quatro tipos de receptores? Não responda agora não, professora Cláudia. Quais os quatro tipos de receptores? E aí, pessoal? Será que vocês estão conseguindo responder daí? Vamos, minha gente. Me ajudem aí, pessoal. Quem está com pressa aí de escrever, pode escrever só o prefixo. E a gente sabe que o finalzinho é receptores. Estou dando aqui uma dica. Uma dica grande, uma dica boa. E aí, professora Cláudia? Vamos ajudar esses alunos. Quimio-receptores, fotorreceptores, termo-receptores e mecanorreceptores. Parabéns, professora Cláudia. Estou sabida, minha gente. Estou sabida. Legal, gente. Então, o que eu quero com essa brincadeira é que vocês formulem perguntas, que eu sei que vocês sabem fazer, não é? Esse abre e fecha. E vocês vão brincar lá na escola. Leva lá com os órgãos de sentido, faz perguntas, não é? Aqui tem perguntas fantásticas. Então, agora, eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir e volto para me despedir aí de vocês. Olha aí, pessoal, ninguém me ajudou até agora, professora. Então, mas olha que brincadeira legal. Isso a gente fazia muito quando criança, né, professora? Com certeza. E hoje ainda tem muitos jovens que ainda fazem aí. Então, você pode botar qualquer assunto que você tiver, tá certo? Obrigada aí pela participação. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, gente. Então, a minha sugestão de atividade é a questão aí de abre e fecha. E aí o assunto que você vai colocar dentro é o que você quiser. Claro que na minha sugestão de hoje são com os órgãos de sentido. Mas vocês vão poder fazer perguntas. Ah, eu vou fazer perguntas aos meus amigos para saber quem está seguro no assunto tal, né? Então, não importa. Coloca aí que a gente está aqui de olho na resposta de vocês. Então, o que é que a gente... Tchau, tchau. A gente está aqui se despedindo dessa aula e preparamos uma aula fantástica para vocês no nosso próximo encontro. Aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.